Olá gente, sou Luiz Antônio e hoje a gente vai desenhar a logo que é dos Estados Unidos, que é o Toys R Us, essa é a marca que é de tipo loja de brinquedos lá nos Estados Unidos e hoje vai desenhar essa logo mesmo, hoje a gente vai usar fonte para ter o vídeo mais rápido, beleza? Então, bora lá! 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 É isso, gente. Então, se inscreve no meu canal, deixe o like, compartilhe pra todo mundo que gosta dessas marcas ou outras e tchau. E aí E aí E aí